Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Eduardo.Cell Pessoal, no vídeo de hoje, se você tem aquele celular que está parado aí faz muito tempo na sua casa E você não sabe como está ligando ele, para ver se ele está pegando ainda Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar passo a passo aqui De como você pode estar fazendo para tentar reacender esse telefone aí, certo? Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e bora para mais o conteúdo de hoje, certo? Se o seu celular estava há muito tempo aí em casa, parado, e você nunca mais ligou ele O que é que você pode estar fazendo? Primeiramente, você tem que estar pegando aí uma fonte aí na sua casa A gente tem aqui uma entrada USB turbo Que ela é mais potente do que o normal A gente tem esse carregador aí normal, ele vai carregar de boa Mas sendo que ele não vai acender Aí você tem que arrumar aí um carregador tubo, certo? Que ele é mais potente, a vontade dele é mais potente E você pode estar vindo aqui e colocando Esse celular aqui está bom, tá? Estou só fazendo a demonstração Você pode colocar ele no tubo e deixar alguns minutos lá Por quê? Porque a bateria, ela tem a partir de 3.7 voltagem, ela já liga, certo? E quando passar muito tempo assim, o celular parado, sem estar carregando ele Essa voltagem, ela desce, certo? Aí quando você colocar no tubo, que é um carregador mais potente Ele vai demorar um pouco para reativar, certo? Ele vai demorar um pouco Então você tem que deixar lá uns 10, 15 minutos Né? Pra ver Se caso ele não acender, pessoal Você pode estar vindo fazendo o quê? Colocar aqui o carregador E vir aqui e forçar, né? Botão power e volume mais E volume menos Né? Com ele no conector E forçar a reiniciação dele E pode ser que talvez Ele venha a estar acendendo, certo? Outra dica, pessoal Que também eu posso Que você pode fazer Se você tiver alguns Alguma chave aí em casa, né? Você também pode estar vindo abrir Nesse seu aparelho Tá tirando aqui o slot de chip O seu aparelho E pode estar vindo com a espátula Que tem o celular aqui Ele não é colado, nem Ele é só encaixado No caso, esse daqui é encaixado Você pode estar vindo aqui Abrindo o aparelho Todinho Ele levanta Se você tiver alguma chave Philips aí na sua casa Você pode estar tirando os parafusos, né? E se caso você tiver Um ativador de bateria Né? Eu vou deixar um vídeo aqui Na descrição desse vídeo Como você pode estar usando Esse ativador de bateria, né? Eu já fiz um vídeo aqui Tá aqui Eu vou deixar aqui na descrição E aqui é um ativador Ele ativa mais rápido, né? Você pode estar colocando O flex da bateria E pode estar Ativando muito mais rápido Certo? Mas se caso você não tem Esses equipamentos aí em casa Faça o que eu disse anteriormente, né? Se caso não pegar Você pode estar trazendo aí Uma assistência E a gente pode estar Ativando essa bateria pra você E ver se seu celular Está pegando, certo? Se você fez alguma dessa decair Deu certo Deixa aqui nos comentários Que eu estarei respondendo, certo? E até a próxima Valeu! Fui!